O assunto agora é Olimpíadas. Jovens de 18 a 22 anos concorrem a vagas para trabalhar como jovem aprendiz nos Jogos Olímpicos do Rio de Janeiro. Esses jovens vão receber capacitação profissional técnica e colocar o aprendizado em prática no maior evento esportivo do mundo. O movimento não para na frente do Centro de Trabalho e Emprego da Prefeitura do Rio. É dia de seleção do programa Jovem Aprendiz. Dessa vez, as vagas são para trabalhar nos Jogos Olímpicos e Paralímpicos. Antes da entrevista, a expectativa já é grande. Trabalhar na Olimpíadas não é só, não é só, ah, vou trabalhar. É conhecer mais coisas, conhecer outras culturas, conhecer outras pessoas, outras línguas. É uma coisa muito inexplicável. Serão selecionados 450 candidatos de um total de 1.500 inscritos. Os jovens têm entre 18 e 22 anos e vêm de todos os cantos do Rio de Janeiro, além das cidades próximas. E para garantir que estarão preparados para atuar no maior evento esportivo do mundo, os jovens selecionados vão passar por uma capacitação que começa já agora em maio e tem até aulas de inglês. Depois dos Jogos, o curso continua até dezembro e no final dá direito a três certificados profissionais. Auxiliar de Prática Esportiva, auxiliar de Produção de Eventos Esportivos e auxiliar de Administração Esportiva. Além dos certificados, durante os sete meses, os jovens terão direito à carteira de trabalho assinada, salário proporcional às horas trabalhadas, auxílio transporte e alimentação. É uma oportunidade maravilhosa, né, trabalhar aqui como jovem aprendiz. O salário também não é o que me motivou a vir para cá, na verdade, mas sim a experiência de emprego. A seleção dos candidatos é baseada em uma dinâmica de grupo, onde todos têm um momento para se apresentar e falar sobre as afinidades com o mundo dos esportes. Os psicólogos fazem perguntas para identificar o perfil dos candidatos. A gente também está vendo a expectativa, aquele brilhinho nos olhos, a disposição, porque eles vão ter que trabalhar e percorrer grandes distâncias, trabalhar muito em pé. Então a gente também olha essa questão da disposição. O perfil comunicador, o gostar de trabalhar com pessoas, com o público, né. O nervosismo é grande, mas a vontade de trabalhar em um momento histórico para o esporte é maior. No final, o balanço é positivo. Todos estão aqui, não é por acaso, é porque quer defender o país, quer mostrar a nossa cultura. O resultado da seleção está previsto para ser divulgado até o dia 19 de abril.